Bem pessoal, eu sou a Julia Pinheiro, tenho 15 anos, curso primeiro ano de ensino médico e a minha primeira participação no parlamento de óculos. O que eu tenho que deixar nessa mensagem é essa experiência fantástica que todos nós tivemos e que eu espero que outras pessoas possam ter e desfrutar, que com certeza vai ser uma experiência única e vai fortalecer totalmente a sua vida como pessoa, como cidadão, consciente de tudo que você pode e deve fazer.